Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, então você pode acessar o portal e acompanhar o programa com a gente. Então www.gazetaweb.com, você vai acompanhando toda a nossa programação, além também de se manter muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E a TV Mar também está presente nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais também. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando o quê? Que o TV Mar News é um oferecimento do plano de saúde AP Vida, aquele plano de saúde completo para toda a família. Só que também te dar a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consultas da tua casa, através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Se você ainda não tem plano de saúde, faz AP Vida, saúde para valer. Esse aqui, olha, te conhece muito bem, tá bom? E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs durante o TV Mar News. Vamos abrindo, então, o tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado, a Gazeta Digital, acessando, então, www.gazetadealagoas.com.br. E a gente acompanha aqui na sua telinha também como é que está a situação aqui das principais destaques do fim de semana, então, que passou aqui na Gazeta de Alagoas, tá bom? Agravamento da seca, deputados cobram água e condenam obras faraônicas do governo no sertão. Ocupação de UTIs evidencia lockdown, diz Defensoria. Alunos da rede pública sofrem com falta de estrutura. Toque de recolher começa com ruas vazias aqui em Maceió. Pandemia agrava o fosso social que aparta os idosos. Efeito colateral, setor turístico prevê mais 20 mil demissões. Joga a ser, lembra, luta por recursos do Fundef. Nunca desistir. A gente tem aqui mais destaques também. Alfaiates e costureiras lutam para sobreviver. Combate à impunidade, Ministério Público Estadual investiga 50 mil inquéritos parados e sucateamento de delegacias em Alagoas. E a gente tem aqui, olha só, CSA Visita Santa e CRB Recebe Bota lá na Paraíba pela Copa do Nordeste. Outros destaques também aqui abaixo, trabalho em casa e homem de teatro. Você então vai conferindo aqui os principais destaques, as principais notícias aqui para o nosso estado acessando o www.gazetadealagoas.com.br. A gente tem vivo aí? Já tem vivo? Vamos começar então com o vivo. Chama então Fernando Palmeira para conversar aqui com a gente. Fernando Palmeira trazendo informações sobre mais uma nova etapa aí para a vacinação contra a Covid-19. Fernando, bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico, Chico Nogueira. Bom dia, Paulani. Bom dia para você, para a nossa equipe. Um abraço, Chico, também para todos que nos assistem. A você que está aqui. Muito obrigado pela audiência. Olha, nós estamos voltando aqui ao estacionamento do Jaraguá, quando o andamento da vacinação continua gradativo e paulatinamente. O prefeito JHC já determinou novas faixas etárias para o prosseguimento dessa campanha de vacinação de 71 a 68 nessa sexta-feira, começando hoje, portanto, os 71 anos de idade. E aqui nós estamos com a taxa centenária que nos faz uma retrospectiva desde o último domingo, quando houve aquela movimentação aqui, dizendo não à vacinação, o que atrapalhou um pouco. Mas nem por isso a vacinação deixa de acontecer e acontece com a certa celeridade. A expectativa é de que na próxima semana os sexagenários já possam também estar se vacinando. Tá, se prazer revê-la. Nos fale desse seu trabalho que você coordena aqui, que você supervisiona, como é que está dentro de mais alguns instantes. As portas abertas ali, os portões para quem está nos seus carros, porque aqui o sistema é drive-thru, não é isso? Isso, bom dia, exatamente. Durante a semana tivemos uma boa movimentação. Lembrando que aqui o sistema é drive-thru, onde tem que vir de carro. Temos também os pontos fixos, que as pessoas podem se dirigir a pé. A abertura começa já já, às 9 horas. Idoso, hoje começa uma faixa etária nova, 71 anos completos. Durante a semana, respectivamente, vai diminuir as faixas etárias. Amanhã é 70, quarta-feira 69 e quinta 68. Então, vocês que têm essa idade, que venham, compareçam aos pontos de vacinação, que tragam seu documento, identidade CPF, trabalhador da saúde. Tem que trazer um comprovante de vínculo, trabalhador autônomo. É necessário a declaração de regularidade do Conselho, que venham aos pontos de vacinação, já aportando a documentação necessária. Porque nós não podemos liberar sem a documentação. Minha cara Tassiane Tenório, que é supervisor aqui, e que está desde cedo já atento, organizando tudo. Vamos lembrar que o horário de vacinação, minha cara Tassiane Tenório, é das nove às dezesseis horas, nos seis pontos de vacinação de 71 anos. Essa vacinação que vai até a sexta-feira com 60, para os que têm 68 anos de idade. E tivemos também, aí, mais pontos de vacinação, a exemplo do Osmã Loureiro e Escola Estadual Francisco Melo, que fica no conjunto Moacir Andrade e Benedito Bentes. É a parte alta da cidade também recebendo esse benefício, ou esses outros pontos, para dar mais expansão ainda à vacinação, né? Isso, exatamente. Semana que vem, abriremos mais dois pontos para dar continuidade à vacinação. Lembrando que os trabalhadores de saúde, até 50 anos, já também estão sendo vacinados. Ou seja, esses trabalhadores estão no front, estão sendo antecipados, e com muita razão, porque, afinal de contas, eles estão em contato direto com o público, né? Isso, exatamente. O trabalhador, a partir de 50 anos, pode procurar os pontos de vacinação, portando, ou contra-cheque, carteira de trabalho, e se for autônomo, declaração de regularidade. Tá dizendo, agora, há vacinas que estão chegando, tem um grande lote, já foi anunciado. Acreditamos que, a partir da segunda-feira que vem, provavelmente, um avanço muito grande haverá, ou seja, provavelmente, a partir de 60 anos de idade e mais, já poderão estar sendo vacinados, né? A expectativa é que, de acordo com o que vai chegando, a quantidade das vacinas, que vai diminuindo, consequentemente, as idades. Vacinar, vacinar e vacinar. Vamos acabar com essa ideia de que vacina vira jacaré, enfim, essa série de folclore que criam, e que o pior é que tem legiões que seguem pregando isso, que é um crime contra a saúde pública, crime contra a vida, um verdadeiro genocida. Não podemos corroborar ignorantemente com isso. Então, você também é responsável. Aguarde a sua faixa etária e não perca um instante, um segundo, para esse ato de nobreza, de consciência para a defesa da saúde e da vida, que é a vacinação. Não tem outra saída. Aqui do estacionamento do Jaraguá, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização, Marlon de Melo, Canal 525, NET, claro, Orlando e Santos, segue aí no TV Mar News. Muito obrigada pelas suas informações, Fernando, fila grande lá, fila grande já para o pessoal, então, se vacinar. Lembrando, então, idosos a partir de 71 anos, minha avó também está aí, a gente logo mais estará na fila para vacinação. Olha só, as atividades que marcam a conscientização do Dia Internacional da Síndrome de Down estão em pleno vapor. E Fernando Palmeira, então, foi mostrar para a gente que o social pode, sim, andar de mãos dadas com o ambiental. a gente confere agora. Desde a última sexta-feira e no domingo também agora, em alto estilo, o Amor 21 comemorou, como em todo mundo, o Dia Internacional da Síndrome de Down, numa programação vastíssima, onde tivemos aí a participação, como estamos tendo ainda, nessa programação que não para, é diuturnamente essa luta para promover essas ações do Amor 21 aqui em Maceió, inclusive com a participação do povo. Um dos grandes exemplos é o Seis Horas. É um barraqueiro aqui da Praia de Ponta Verde que chegou a juntar nada mais, nada menos do que já 300 quilos de tampinha. E vamos saber o significado disso e fazer uma retrospectiva de toda a programação desde a sexta-feira com o Tony Cabral, ele, o lado da equipe, com a Nélia, a Sabine e tantos outros que fazem o Amor 21. Parabéns pela programação, pelo sucesso da comemoração do dia 21, Dia Internacional da Síndrome de Down. É isso aí, Fernando. Nós aproveitamos esse momento do 21 de março para levar, comemorar a vida das pessoas com síndrome de Down. Essa data foi escolhida pela ONU para que a gente enaltecesse a vida dessas pessoas. E aí, como todo ano, a gente faz uma vasta programação. Esse ano um pouco diferente por causa da pandemia. Como foi da sexta-feira até ontem, domingo e daqui, Doravando também, porque não para essas promoções. O brechó também, que eu tive o privilégio de estar lá. E vamos passar depois o microfone aí para o nosso Seis Horas para mostrar o que é a dedicação, o amor. Primeiramente, pelo Meio Ambiente e a Defesa e somando a isso, também o Amor 21. Então, nós começamos a nossa programação com esse ato de solidariedade. O nosso amigo Seis Horas, ele junta aí essas tampinhas que estariam certamente indo para a praia. Como vocês podem ver, é um montante gigantesco. Hoje, estamos recebendo 150 mil tampinhas, Fernando. Nada mais, nada menos que 150 mil tampinhas que certamente iriam para a praia. E a gente tem esse trabalho socioambiental. E o Seis Horas é um grande parceiro. A gente, no sábado agora, a gente está tendo essas lives. A gente teve lives. A gente teve a live com a live dançante. nós tivemos um momento com as mães de bebês. Hoje, a gente tem a venda do Sanduba do Amor. Quem quiser contribuir com a gente pode adquirir esse Sanduba. Pode acessar nossas redes sociais no Instagram do Amor21, no Facebook. 9,90, um Sanduba. Hoje, de 11 até às 18 horas, a gente estará vendendo esse sanduíche. E teremos ainda um workshop durante essa semana ainda sobre educação positiva, que é a relação entre os pais e os filhos. Por que seis horas? Para você saber, você vai ter que vir um dia como cliente aqui na minha barraca. E é sempre aqui na Ponta Verde? Isso, sempre aqui. Barraca do César de Dausana, situado aqui na Ponta Verde, onde a gente já trabalha na praia já faz 11 anos, né? E eu faço o lado conscientização social, educativo, ambiental. Isso, ambiental. E com o que é recolher nada menos aí do que 300 quilos dessas tempinhas? É, começou logo quando o Tony e a Neila começou como cliente e aí comecei a conhecer a história deles, né? E me apaixonei pelo Arthur e pela instituição, pela ONG. E eu faço parte do coletivo Praia Limpa, que tem tudo a ver com isso. E aí, hoje, eu tenho uma meta de quando eu monto a minha barraca, no mínimo, 50 tampinhas, eu saio recolhendo da areia da praia, tá? E aí, chegou nesse mutante. Parabéns aí por essa iniciativa, sucesso. Essas atividades trazem uma importância também da mensagem da inclusão social. Amor 21, parabéns mais uma vez e a todos que também ainda continuam comemorando o ano, o dia, o mês internacional do Síndrome de Down. Então, eu quero agradecer o espaço aqui na TV Mar, agradecer você, Fernando, pelo carinho que sempre vocês nos acolhem. E dizer a vocês que acreditem nas pessoas com deficiência, que incentivem, você que tem filho com deficiência, acredite no seu filho, que o céu é o limite. Nesse momento, a gente quer enaltecer a vida dessas pessoas. Foi na sexta, no sábado, no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todo dia, o dia todo e todo o tempo. É ótimo participar de ações como essa. O Amor 21 já diz amor. Amor por aqueles que precisam do seu carinho, do seu abraço e ao invés de discriminar, acatar. Isso é maravilhoso. Participe também e visite lá no farol a sede do Amor 21 e seja um efetivo nessa luta brilhante e maravilhosa pelo amor. Com as imagens do Chico Nogueira aqui da Pajussara, Fernando Palmeira para a TV Mar da Organização Arnudo Melo, canal 525, NET. Claro. Pois é, né? Parabéns aí pela iniciativa e para você que faz doação, para você que também recolhe as tampinhas, continua fazendo como bem disse aí, como a gente mostrou aí para vocês, a gente pode então juntar as duas coisas para um bem comum, né? Tanto o bem ambiental quanto para o bem também social, tá bom? E olha só, hoje, 22 de março, é celebrado o Dia Mundial da Água. Este é um bem precioso para a vida, mas que ainda não tem o devido cuidado, desperdícios, poluição, má distribuição e em muitos lugares a escassez é decorrente de más práticas humanas. E a advogada Andréia Feitosa é mestranda em Direito Público e tem direcionado as suas pesquisas para a universalização da água e do saneamento básico. A gente recebe ela hoje aqui no estúdio para a gente bater um papo sobre esse bem tão importante. Muito bom dia para você, Andréia. Bom dia, Porlani. Bom dia, telespectadores. Bem, como a Porlani tão bem colocou, a água é um bem precioso e é necessário que as pessoas, que os gestores tenham consciência disso para que nós possamos adotar práticas no sentido de preservar esse bem tão precioso. Andréia, quais são os desafios para o Brasil, para a universalização da água exatamente após o marco legal? Muitos são os desafios. Porlani, para vocês terem uma noção, hoje aproximadamente 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água potável no Brasil. Quando se fala em esgotamento sanitário, nós chegamos a um número de 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgotamento sanitário no Brasil. o novo marco legal é muita gente, muita gente. É um cenário de contradição. Nós temos grupos onde todos, grupos vulneráveis, regiões periféricas onde todo mundo tem acesso ao celular e a criança está com o pé no esgoto. Então, assim, é uma disparidade. O novo marco legal, a lei 14.026 de 2020, ela foi aprovada no ano passado exatamente para mudar esse cenário, para trazer a universalização da água e do saneamento básico do esgotamento sanitário. O novo marco legal, ele traz no prazo de 10 anos até 2033, a universalização da água para aproximadamente 99% das pessoas, levar água potável para 99% das pessoas no Brasil e o saneamento básico para pelo menos 90% das pessoas. Pois é, e a gente passa essa informação exatamente no período em que a gente já mostrou aqui no TV Mar News, mostramos também que o destaque da Gazeta de Alagoas, Andréia, que mostra que 40 municípios aqui do estado de Alagoas estão já em situação de emergência por conta da seca, ou seja, são pessoas que não têm acesso a água potável para conseguir viver, né? E eu já pude fazer inclusive matéria sobre isso e a gente percebe o quanto que é sofrida a vida dessas pessoas. Como é que está a situação aqui do estado de Alagoas referente exatamente a essa questão do saneamento básico, a universalização da água e o que que muda aqui no nosso estado com a mudança da Casal para a BRK? Bem, o estado de Alagoas ele saiu na frente, foi o primeiro estado a fazer a concessão de Maceió e da região metropolitana, aproximadamente 13 cidades. o governo do estado fez a concessão em bloco e a Maceió e região metropolitana já está vendo a transição da Casal para a BRK Ambiental que foi a concessionária privada vencedora do leilão. O que que acontece? A Casal vai continuar captando e fornecendo água e a nova concessionária privada irá fazer a distribuição e operar todo o sistema de esgotamento sanitário inclusive fazendo os investimentos fazendo todo o aparelhamento nesse sentido. Essa transição do público para o privado veio exatamente por conta do novo marco legal. O novo marco legal ele impõe aos gestores municipais e estaduais a universalização da água até março de 2022 próximo ano todos os gestores terão que ter realizado aditivos nos contratos de programa que existem hoje com as concessionárias estatais ou realizado as concessões para que o privado junto com o público não é proibido o público fazer. Se a concessionária tiver a concessionária estatal tiver condição financeira de realizar os investimentos necessários para universalizar a água até 2033 e o saneamento básico boa parte do saneamento básico já que o saneamento básico é um pouco mais complexo é bem mais complexo porque é mais digamos é mais menos complexo levar a água do que fazer o esgotamento sanitário. Então o estado de Alagoas pelo menos a região metropolitana já foi feita a concessão nesse sentido nós estamos aguardando até que passe esse período da transição para vermos como realmente vai ficar a situação. agora o resto do estado nós temos acompanhado que os gestores ainda estão não somente em Alagoas mas em todo o Brasil é uma coisa muito nova é uma coisa muito técnica que envolve expertise no assunto e boa parte dos gestores não adotaram as necessárias os cuidados devidos em aparelhar os órgãos competentes para que sejam realizadas as transições ou para que nos casos dos estados onde a companhia estatal tem condição de fazer essa situação seja realizada então é um pouco preocupante principalmente com relação ao sertão o sertão hoje é matéria de capa da gazeta o principal jornal do estado o sertão está sem água então é um povo tão sofrido é um povo que passa por tantas dificuldades não tem água água é um bem assim indispensável para a vida de todos os seres humanos é uma coisa bem complicada Andréa porque quando a gente fala de água a gente fala também de saneamento básico porque as duas coisas devem andar em conjunto água é fundamental para a vida de todo e qualquer ser vivo todo e qualquer ser vivo e o saneamento básico ele é indispensável para que as pessoas tenham saúde ele está diretamente ligado à saúde ele está dentro do saneamento básico está a água é necessário a água para o saneamento básico é necessário que dentro do saneamento básico nós temos o reuso da água o reaproveitamento da água essas práticas a drenagem fluvial de águas são práticas que no saneamento básico buscam o reaproveitamento da água e buscam fazer com que a população tenha uma melhor qualidade de vida e isso reflete no setor na parte hoteleira no setor turístico no meio ambiente na valorização dos imóveis enfim saneamento básico é uma pauta importantíssima eu diria que é a pauta do século nós brasileiros estamos atrasados comparados a outros países da Europa e até países da América do Sul por relação a essa questão pois é muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News a gente volta a se encontrar em outra oportunidade com certeza a gente vai agora para um rápido intervalo mas a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês não sai daí em outra untuk demô estive a e a 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 Obrigado.